Olá, oi, tudo bem? Este livro aqui, vou falar um pouquinho sobre ele, foi o décimo livro de 2021, décimo livro assim que eu tô contando, que eu tô fazendo vídeo, mas tem alguns outros livros também que eu li, que eu li na escola, que eu li com os alunos e aí não tô colocando muito assim nessa conta, né? Bom, sobre os ossos dos mortos da polonesa Olga Tokar... eu pesquisei tanto esse nome pra falar e eu não consigo falar. É Olga Tokarczuk, acho que é Tokarczuk, se eu não me engano, tá? Não consigo falar muito bem esse nome, não. Polonês, né? Essa língua que tem mais consoante. Então, assim, eu conheci esse livro porque a Olga, ela venceu o prêmio Nobel em 2018. Esse livro aqui, ele é de 2009, né? Mas ela venceu o Nobel, então, em 2018. E eu gosto sempre de colocar na minha lista vencedores do prêmio Nobel e também, no caso aqui, já... Também escritora de escrita feminina, né? Eu sempre falo que eu gosto de colocar livros de escrita feminina. Bom, esse livro, eu... Depois eu vi uma... que eu já tinha comprado, mas eu não tinha lido ainda. Aí eu vi uma amiga minha também que... Que ela tinha feito a leitura dele e eu fiquei mais instigada, assim. Eu gostei demais desse livro. Eu não sei o porquê. Ele foi um livro... Sempre tem disso, né? Aquele livro, assim, que mexe com a gente. A protagonista aqui é uma mulher já idosa, né? O nome dela é Janina do Sheiko. Acho que é assim que fala, né? E é uma narração em primeira pessoa. Então, como esse tipo de narrador, é uma narrativa, assim, parcial, né? E eu li muita coisa... Muitas críticas, assim, sobre esse livro. Pessoas que não gostaram. Mas eu simplesmente adorei essa narrativa. Eu achei, assim, que... Pra mim, ela foi muito, muito interessante, né? A Janina, ela é uma senhora aposentada. Ela é uma professora de inglês. E ela mora numa região remota da Polônia. Ali na divisa com a República Tcheca. Ela faz muitas referências, assim, à República Tcheca, né? E ela tá aposentada. Ela tem poucos amigos. E os amigos que ela tem, assim, são amigos que têm os mesmos interesses que ela. Que se dedicam ao estudo da astrologia e ao poeta William Blake, né? E então, ela... Um belo dia, começa... Aparece uma pessoa morta, né? Nessa região que ela mora. Ela mora numa região bem isolada, assim, de muita neve, muito frio. E ela cuida de umas casas, assim... De que lá é uma região que é no verão, né? As pessoas têm casa nesse lugar. Casas de veranê, assim... E ela cuida das casas. E um dia, aparece um caçador, né? Esse caçador aparece morto com um osso, né? Entalado, assim, na garganta. Uma morte bem estranha. E aí, a partir daí, começam todas as investigações. Depois vão aparecer mais pessoas mortas. E ela lança uma teoria, assim, de que são os animais que estão se vingando, né? Desses caçadores. Que esses animais estão se rebelando, assim, e matando esses caçadores, né? Ela é uma personagem bem curiosa, assim... Ela é... Ela... Os amigos dela, ela não chama pelo nome. Ela sempre chama essas pessoas por apelido, assim... Que ela cria, então, pelo aspecto da pessoa. Então, ela tem um amigo, assim, que é acinzentado. E, assim, ela vai colocando apelidos, né? Nas pessoas que ela... Essa curiosidade, assim, que ela não chama as pessoas pelo nome, né? Bom, então, as críticas, assim, positivas, né? Que as pessoas fazem com relação a este livro. No sentido de que ele trata dessas questões ambientais, né? Da questão da caçada, dos caçadores, dessas caçadas sem regulamentação. Da crueldade, né? Contra os animais. Tem uma coisa interessante aqui que ela fala das meninas dela. Mas, na verdade, são duas cachorras, né? Que ela também tinha. E que, um dia, as cachorras apareceram mortas, né? E, aí, então, ela sempre se refere a minhas meninas. Olha, foi... Assim, eu normalmente gosto bastante de livro que... É... Que se passa em lugares com neve, né? Eu acho muito interessante. Então, acho que isso foi uma das coisas, assim, que eu gostei bastante. E, também, o que é bastante interessante, Porque eu quase nunca leio nada da Polônia, né? Literatura polonesa. É algo, assim, que é bem... É... É... Novidade, assim, pra mim. Não consigo me lembrar de nenhum autor, assim, polonês que eu tenha... Tenha lido. Não tenho o hábito, assim, de ler literatura polonesa, certo? Então, é isso. Olha, esse livro aqui... Ele é muito bonito também. Ele tem uma aparência, assim, bem bonita, né? Aqui na... Aparece que vencedor de prêmio Nobel, né? E uma capa bem... Bem bonita também, tá? Então, é isso, tá? Então, o décimo livro do ano. Um livro que eu super recomendo, porque... Não sei se todo mundo vai gostar, né? Da mesma forma como eu gostei. E, embora eu não acredite muito nessa questão de astrologia, Mas eu sou bem curiosa. Eu confesso, assim, que eu gosto. Eu gosto de ler. Eu gosto de conhecer. E eu achei que essa parte da astrologia aqui do livro Também foi uma das coisas que me fez gostar bastante dele, né? Tipo, pesquisar, por exemplo, sobre o William Blake e tal, né? Então, eu achei bem interessante, tá? Então, é isso. Tá? Então, sobre os ossos dos mortos, Da vencedora do Nobel, Olga Tocartuc. Eu acho que é assim. Até mais.